E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou criando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, é finalmente a atualização do meu módulo pessoal Que eu criei aqui com o intuito de desbloquear os FPS dos jogos Só que também galera, eu coloquei aqui algumas adiçõezinhas Pra melhorar o nosso consumo de RAM Pra melhorar aí também o uso do kernel do seu celular Pra melhorar aí a CPU e a GPU do seu celular E melhorar o seu dispositivo no geral Dessa vez aqui galera, é a atualização versão 5.0 Que eu dei aqui o codinome de Xtreme Portanto a gente vai ter aqui a Xtreme Edition e a Xtreme Potato Edition Que são aqui duas versões com aqui algumas diferenças aqui Levezinhas que eu já vou explicar pra vocês Mas que basicamente galera, tem aqui as mesmas funções Só mesmo muda algumas coisinhas aqui para a Potato Edition Da versão Xtreme Edition normal, ok? E falando das correções de bugs que a gente conseguiu resolver Teve aqui o bug daquele números infinitos que dava no Magisk Ou pelo menos parcialmente corrigido, ok? Porque ele ainda dá aqueles números infinitos Só que só em uma instalação específica, ok? Se você seguir os passos certinhos da instalação Você não tem que se preocupar com aqueles números infinitos Aparecendo no seu Magisk E essa nova versão galera, tem aqui pelo menos duas grandes diferenças Daquela versão antiga, ok? Uma das primeiras diferenças que vocês vão notar Quando vocês forem instalar o seu módulo e tudo mais É que na hora que você for selecionar o seu Unlocker Ele não vai ter mais as opções do Fortnite E também aí do Black Desert Mobile Principalmente galera, porque eram duas funções aí Que simplesmente não estavam funcionando E aí eu decidi optar por tirar elas completamente aqui do meu módulo, ok? Pelo menos galera, a versão do Law Wide Rift Também não estava funcionando assim como eu queria Não estava desbloqueando os FPS E aí galera, eu troquei por um outro tipo de Unlocker Para poder desbloquear o FPS do Law Wide Rift E eu consegui isso com maestria aqui no nosso querido Poco X3 NFC E para compensar também e retirar alguns dos Unlockers aí Que várias pessoas deveriam tentar usar ou coisas do tipo A gente também galera, adicionou aí o suporte ao Free Fire Portanto, se você tiver aí um celularzinho com uma tela de 90 Hz para cima Você vai conseguir rodar o seu Free Fire Seja aí o Free Fire normal ou o Free Fire Max Com pelo menos 90 FPS, ok? Eu testei aqui tanto no meu Poco X3 NFC Quanto no X3 Pro que está gravando esse vídeo E está funcionando perfeitamente Fora também galera, a maior e grande atualização que o meu módulo sofreu Como vocês podem ver aqui galera O peso dele diminuiu aí bastante, né? Que eu acho que na última versão ele estava aí pesando quase 900 a 1 ebb Dessa vez galera, o módulo aqui, cada um deles, né? Está pesando aí cerca de 120kbytes E basicamente galera, nessa daqui ele tem muito mais otimização do que na outra Como vocês podem ver galera, agora o nosso módulo tem o suporte total ao Spectrum Então quando você instala aqui o Authority Tweaks Extreme dentro do seu celular Basicamente galera, você vai ter aqui o suporte ao Spectrum Para você poder estar trocando aqui os profiles, ok? Ou seja, a gente vai ter aqui o profile gaming Que para mim é um dos melhores que você vai poder colocar no seu celular Mas também a gente vai ter aqui o profile da bateria, performance e também aqui o profile balanceado Ou seja galera, a gente vai ter aqui pelo menos 4 modos de performance diferentes Para você alterar aqui dentro do seu celular Obviamente eu não preciso explicar o que cada um deles faz Só mesmo que o gaming é o melhor aí para quem busca mais FPS durante a sua jogatina E ainda mais com o seu FPS desbloqueado em vários jogos diferentes A gente vai poder aqui utilizar o modo gaming a todo momento Para você ter uma experiência bem mais fluida em todos os seus jogos Agora galera, bora explicar aí as diferenças Entre aqui a gente vai ter a do Xtreme Potato Edition e também aqui a Xtreme Edition Bom, a Xtreme Edition, que seria a versão padrão do nosso módulo Tem aí o suporte para praticamente todos os OS, ok? Ou seja, MIUI, OneUI, OSP, qualquer outro sistema operacional que você vai ter aqui do Android Você vai poder utilizar aqui a Xtreme Edition sem nenhuma outra preocupação, ok? Porque a Xtreme Edition tem aí praticamente os modos padrão E você vai poder utilizar em qualquer ROM Inclusive também para quem quiser aí utilizar a sobreposição de tela É o mais indicado você utilizar a Xtreme Edition, ok? Já a Xtreme Potato Edition transforma o seu celular num Android Go por completo, ok? Ou seja, para quem tem aquele celularzinho mais fraquinho Como por exemplo aqui o nosso querido Moto G3 Vocês vão poder utilizar aí a versão Xtreme Potato Edition Para economizar muito mais memória RAM, ok? E até mesmo você pode utilizar a Xtreme Potato Edition em celulares aqui mais potentes Como aqui eu estou utilizando a Xtreme Potato Edition no meu Poco X3 NFC E com isso galera, a gente consegue liberar bastante memória RAM, ok? Apenas a gente vendo aqui até o nosso serviço de execução Como vocês vão poder ver, a nossa RAM livre dele é absurda, ok? Os aplicativos aqui consomem apenas 320 MB E ali tem livre cerca de 3,5 GB de RAM Só que obviamente galera, por conta aí da Potato Edition ativar o Android Go dentro do seu celular Ele não vai ter o suporte aqui para ROMs MIUI, ok? Ou seja, se você estiver executando aí uma MIUI ou One UI da vida Eu recomendo você utilizar apenas o Xtreme Edition Se você estiver aí utilizando qualquer outra ROM Você pode utilizar o Xtreme Potato Edition se você quiser um pouquinho mais de performance de RAM Só lembrando também que o Potato Edition desativa completamente a sobreposição de tela, ok? Ou seja, se você utilizar a sobreposição de tela para seja o que for que você for utilizar Utiliza só o Xtreme Edition normal Mas já explicado isso galera, é só você simplesmente baixar aí a versão específica para o seu celular E depois disso a gente já pode vir aqui diretamente ao nosso Magisk É recomendado que você esteja na versão 24.1 Mas também as 23.0 até mesmo a versão 21.0 Vão estar executando o meu módulo, ok? Mas o que eu recomendo mesmo para vocês instalarem é aqui a 24.1 Porque tem o BusyBox mais recente, atualizado e tudo mais, ok? Depois que você já abriu aqui o seu Magisk Você vai vir aqui até a guia dos módulos Você vai selecionar aqui, instale a partir do armazenamento E aqui galera, agora a gente vai descer até aonde está o nosso armazenamento interno E procurar aonde a gente baixou o módulo, ok? Como vocês podem ver, aqui estão meus dois módulos No meu caso aqui, no meu Redmi Note 7 Eu quero instalar o Xtreme Potato Edition Porque ele é um celular aí com 4 GB de RAM Eu gosto bastante de ter RAM livre Então eu vou instalar aqui o Xtreme Potato Edition E assim que a gente clicar para instalar galera Ele vai começar a extrair os arquivos do módulo E aqui galera, você já vai apertar o botão de volume para cima Ou então o botão de volume para baixo Quando aparecer esse Please Press a Volume Key for Install, ok? Porque se você não apertar nesse modo Praticamente na hora que ele aparecer aqui os seus números Ele vai começar a bugar e vai ter aquele bug dos números infinitos, ok? Então assim que aparecer esse botãozinho de Press a Volume Key to Install Você já clica aqui em alguma das teclas de volume do seu celular Que aí sim ele já vai prosseguir para a instalação do módulo Já nessa parte galera, aqui embaixo a gente vai ter os Unlockers Que você vai querer no seu celular Então aqui a gente vai ter a opção do PUBG Mobile, KSI E do Battlegrounds Mobile, né? Para a Índia A gente também vai ter aqui a segunda opção Ser aí do PUBG New State Só que infelizmente o PUBG New State não pode ser ocultado aqui pelo meu módulo Então por enquanto mesmo é só um Unlocker aqui para ele Então se você tiver aí o PUBG New State com algum jeito de você acessar ele Você vai poder jogar ele em pelo menos 90 FPS Também vamos ter aqui as opções para o nosso COD Mobile em 120 FPS Mobile Legends com aí os gráficos desbloqueados League of Legends, né? O nosso LOLzinho Wild Rift em 120 FPS Free Fire em 90 FPS E o Asphalt 9 em 60 FPS Ou então você pode também cancelar a sua instalação completamente Como aqui eu quero rodar o meu PUBG Mobile numa qualidade um pouquinho melhor E principalmente também com FPS melhor Aqui no meu Redmi Note 7, né? Aqui ele só pega mesmo 30 FPS Eu vou instalar aqui o primeiro, né? Que seria o PUBG Mobile Mas se você quiser selecionar outra opção Basta você apertar o botão de volume para cima E ir descendo aí até a opção que você quiser Depois que você desceu até a opção que você quer Como aqui eu desci de novo para 1 É só a gente apertar o botão de volume para baixo E aí ele já vai terminar de instalar o nosso módulo Depois disso, só clica aqui agora em reinicializar E aguarda o seu celular terminar de reiniciar E agora sim, depois que o nosso celular reiniciou por completo Você pode voltar agora dentro do seu Magisk E ver aqui que o nosso Autority Tweaks foi instalado completamente E assim que você terminar de fazer todas as suas configurações e tudo mais Espera pelo menos uns 5 minutinhos ali Para o seu módulo estar ativo por completo, ok? Do contrário, isso aqui não vai funcionar completamente E também, galera, é importante que vocês instalem o Spectrum Para, obviamente, você poder alternar aí os profiles, ok? Como eu disse, a gente vai ter aqui pelo menos 4 profiles diferentes Como aqui o nosso modo balanceado, modo performance, modo bateria E aqui o nosso modo gaming, ok? Se você não estiver achando o Spectrum na Play Store Porque eu acho que ele foi excluído Eu vou estar deixando aqui o download completo aqui no link da descrição, ok? É só você permitir ali o root para o Spectrum E depois disso, é só você entrar aqui no seu Spectrum Permitir aqui o root e tudo mais Ativar aí o seu modo gaming ou qualquer outro modo que você quiser E deixar as coisas acontecendo naturalmente, ok? Como eu disse, na primeira inicialização do seu celular Eu recomendo que vocês esperem pelo menos uns 5 minutinhos Para o módulo ficar ativo, ok? Porque, do contrário, seu módulo simplesmente não vai funcionar legal E como aqui a gente tem para testes o nosso querido Poco X3 NFC Eu não sei se vocês estão podendo ver Mas a fluidez melhorou completamente Porque está rodando agora em 90 FPS Mesmo na qualidade ultra, ok? Ou seja, um Poco X3 NFC rodando Free Fire na qualidade ultra em 90 FPS Isso sim, galera, é uma boa otimização, ok? Eu consegui aqui fazer, acho que um belo trabalho, né? Eu não sei se para vocês, se pelo menos vocês vão conseguir ver um pouco dessa otimização Mas se você tiver aí um celular com pelo menos 90 Hz de taxa de atualização Você vai poder usufruir aí do seu Free Fire em 90 FPS Mas enfim, galera, esse daqui é o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos com esse e vários outros Comenta, compartilha, adicione esses vídeos de favoritos Liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo E é nóis, galera, valeu e falou Tchau, tchau! Tchau!